E aí, o que está falando aqui é o Fascinora e esse aqui é um vídeo que eu estou fazendo para apresentar e ensinar os passos básicos do DOSBOX que é um programa que pode ser descrito em curtas linhas só para facilitar o entendimento como emulador de MS-DOS para sistemas operacionais mais modernos e ele foi concebido principalmente para facilitar que games antigos criados nesse sistema sejam possíveis de serem jogados no Windows ou no Mac ou em algum sistema baseado em UNIX e além disso ele também tem versões até para sistema operacional que a gente ouve pouco falar como o OS2 e o RISC-OS é um projeto bem interessante em código aberto e em open source e algumas pessoas dizem que o DOSBOX não é um emulador de DOS e na própria página oficial da ferramenta você verá escrito que é um emulador de x86 desenvolvido para operar o antigo sistema da Microsoft mas de qualquer maneira para facilitar o entendimento vamos deixar como emulador de DOS mesmo até porque no próprio programa também aparece deixa a entender, não vai fazer muita diferença no nosso resultado que é justamente rodar os jogos antigos que a gente gosta tanto nos nossos computadores mais modernos como vocês estão podendo ver como vocês estão podendo ver eu estou jogando aqui o Tyrion 2000 no meu Windows 7 64-20 e algumas pessoas podem se perguntar e algumas pessoas podem se perguntar como que isso é possível toda vez que eu tento rodar o Tyrion no meu PC dá umas mensagens de erro e não funciona e eu tento com modo de compatibilidade modo de não sei o que e não adianta nada pois bem, a resposta é muito simples como vocês podem imaginar é o DOS Box eu lembro que mais ou menos até o Windows XP você ainda conseguia rodar uns jogos antigos ainda com sorte as vezes dava algum problema precisava fazer alguma gambiarra mas funcionava mas a partir do visto em diante nem com reza brava os jogos rodavam e como a maioria dos títulos clássicos o som do DOS é bem frustrante para quem gosta de jogo antigo como a gente aqui no som da Game 1 não conseguir jogar mesmo num PC imaginavelmente muito mais potente porque na época os jogos foram lançados ou seja, é uma coisa que dava até raiva de pensar os caras lançam um PC moderno cheio das coisas e não conseguem rodar uma porcaria num jogo que eu rodava no meu XT286 com 20 MB de disc origem e sei lá quantos MB de memória que tinha acho que tinha 1 MB de memória só e isso é o meu primeiro PC que eu tive na década de 90 no início da década de 90 ou seja, tem muito jogo daquela época que eu fiquei frustrado por não conseguir jogar inclusive o jogo pago que eu tinha comprado tem no UAU tem caixa até hoje e eu ficava muito puto porque quanto mais potente meu computador era menos a chance de eu jogar os jogos eu tinha e mesmo a primeira versão ter sido lançada em 2002 depois o DOSBox ainda demorou um pouco para poder ficar muito compatível com ele hoje até pouco tempo atrás ele ainda tem alguns jogos que devem ter algum problema para rodar que as vezes fica sem som as vezes tem como brigar o joystick sei lá mas nessa ultima versão agora que é a 0.74 que eu acho que é a ultima versão estável do programa está muito bacana e já estava antes também não lembro quando que eu conheci o DOSBox mas eu sempre achei um programa fantástico aliás o DOSBox é simplesmente a melhor coisa que já inventaram na história da humanidade se inventarem aí por câncer tudo eu deixo colocar em segundo lugar é outra coisa que eu vou falar também é que esse DOS2 que eu estou jogando ele é distribuído de graça no blog vou deixar o link aí para vocês poderem cadastrar e puxar lá e ele já vem configurado para o DOSBox porém nem sempre você vai ter essa mamata então eu vou ensinar logo em seguida como instalar o programa o DOSBox e utilizar ele para rodar o Tyrion 2.1 que é uma outra versão do Tyrion que também está sendo distribuído gratuitamente mas ele não vem pronto para rodar igual o Tyrion 2.1 então beleza vamos lá então é aqui vocês estão vendo é um Windows XP estou usando ele para criar uma máquina virtual minha porque o meu desktop está muito zoneado vai ser minha linha então a primeira coisa a fazer fazer o download do DOSBox simplesmente você vai DOS DOSBox está até aqui já DOSBox.com vai abrir esse site aqui está vendo que esse cara que é um dos nossos jogos preferidos aliás vai vir aqui em downloads e vai puxar a versão específica do seu sistema operacional como no caso é o Windows evidentemente eu vou baixar de um Windows aí vai abrir essa página aqui da Source Forge e você vai baixar o DOSBox beleza? aí você vai salvar salva onde você quiser tal aí você vai abrir a pasta onde você achou onde você salvou né tem até outras eu já tinha até baixado aqui ó duas vezes DOSBox deixa eu apagar aqui para não dar confusão aí você vai clicar você pode fechar aqui o seu navegador da internet clica duas vezes nele para instalar eu instalo tudo no padrão mesmo aqui os programas e tal beleza instalo vai aparecer aqui o ícone na pasta na sua no seu desktop e vamos para o segundo passo partindo desse posto que você já tem seu jogo DOS Grav é salvo em algum lugar você vai gravar ele em alguma pasta que essa pasta vai servir para você montar o drive o DOSBox nela ou seja a sua pasta vai ser o drive o DOSBox quando ele estiver emulando o sistema lá aqui no caso eu peguei o Tyrion 2.1 vou extrair ele para uma pasta qualquer aqui nessa minha página aqui eu vou colocar aqui no caliente seu nome fácil lembrar é um nome que eu sempre uso sempre nos meus no meu primeiro computador que é na pasta jogos diretório jogos vou digitar aqui barra jogos barra tira 21 e vou extrair os arquivos lá vamos ver se saiu tudo certo os meus pontos jogos tira aí tem uma pasta sobrando aqui vou apagar tá vendo tá tudo certinho é beleza agora agora você vai abrir o DOSBox vai abrir essa tela com esse terminal você vai digitar Mount C e depois do C você vai digitar o diretório exato que você gravou o seu jogo no caso é jogos tira .21 aí vai aparecer isso aqui Drive Drive Sees Mountains Local Directors .21 beleza agora você vai mudar de drive que é igual no DOS mesmo C aperta enter aprecer o enter tá vendo vamos dar um giro aqui ver se está tudo ok todos os arquivos executáveis vamos rodar um setup primeiro só para ver só para ficar tudo certinho configurar o jogo aí tá sem música vamos configurar aqui aí efeitos sonoros Sound Blaster aqui tá tudo certinho até agora beleza aí type TIRION to play the game tá vendo agora é só você digitar TIRION que é o arquivo executável .exe vou dar um giro aqui só para vocês conferirem tá vendo TIRION .exe TIRION enter vamos ver se vai rodar o jogo por enquanto está tudo bom ele está em janela mas você pode colocar em janela também pressionando alt e enter vamos dar uma jogadinha só para ver se está tudo tranquilo .exe 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 A gente tem que sair aqui porque tá muito brilhento. Você vai sair do jogo, você pode fechar direto aqui se você quiser, clicar aqui no X, ou se aparecer de novo o terminal, você vai só escrever EXIT, EXIT e ENTER. Fechou o DOSBOX, acabou. E é bem simples, vocês estão vendo, não tem segredo, a gente tem na nossa página um tutorial ensinando isso. Tem tutoriais também ensinando a fazer coisas mais avançadas, como carregar jogo de CD, como fazer atalho e tudo mais. Mas a partir disso, já vai satisfazer o usuário comum muito bem. Beleza? Vou deixar os links aí na descrição de tudo. Vou fazer uma publicação no site também pra deixar as notas do episódio. E espero que vocês tenham gostado. Beleza? Um abraço. Um abraço do fascínio. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto